Trevisol Dance E.J. Wagner O próprio Original E o exagerado, tá por aí? O homem que salta com roupa de marca, amigão Marca de graça, de óleo Virgem Você não falou que o vó lá dentro tem duas cores também Tu, tu, tu Festa na piscina Exagerado O dorme sujo da alborada Abraço o Isaac também, rapaziada E o Michel O homem que nunca tirou a foto dos cargueiros Qualificado ali, hein? É o Michel O fatácter Homem do Iveca Azul, hein? Vai vendo Um abraço o David do Bendo aí Se as partizinhas de São Baby Black Label Black Label Então abre o chão Se tem um bilhão Festa na piscina Não pode ver Não pode ver uma placa de obra Que já para pensando que é o povo pedindo carona Será que gosta da carona? Segura o Tô Pudim Tem que trocar o QRA Bota a caroninha Aqui é som de play E vai Onde os patrão comanda a festa Charuto cubano E a fumaça brisa ao tempo Play, play, play E o vassourão Homem do The Book Play, play, play Aumenta o meu som Aumenta o meu som A noite são Eu que faço a festa Eu que faço a festa Gerado a mão pra cima Se os playboy aqui são baby Ai E o Bolota O homem que arrumou a namorada lá no César do Rio, hein? Aí quando foi despedir, ela falou assim pro Bolota Arrasa, desgraçado É nada Você não falou isso não, gás Como é que ela foi pro Bolota? Arrasa, desgraçado É nada É a cobrança Mulher menacia O Bolota achou Mulher espigrimia, hein? Saiu com pistão Só o doce de leite É um CD Previsão 10 Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri